Estamos no ano eleitoral e muitas pessoas ainda desconhecem algumas regras das eleições. Nós fomos conversar com o chefe do cartório eleitoral de Rolândia para saber quem pode e como funcionam algumas normas eleitorais. A pessoa tem que preencher certos requisitos constitucionais e legais exigidos para que a pessoa possa concorrer a um cargo eletivo. Por exemplo, a pessoa tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. No caso de prefeito, ela tem que ter, na data da posse, no mínimo 21 anos. No caso, para concorrer ao cargo de vereador, ela tem que fazer 18 anos até a data de entrega do registro, até 15 de agosto. Ela precisa também estar com a plenitude dos seus direitos políticos, com o gozo da plenitude dos seus direitos políticos. Ela tem que estar afiliada a um partido político, que houve a mudança na lei que o mínimo são seis meses, ou maior se o estatuto do partido prevê isso. Ela tem que ter domicílio eleitoral no município, onde for concorrer, pelo prazo do mínimo um ano. E no caso de servidores públicos e outros conselhos, ela tem que cumprir o prazo de desincompatibilização, que não existe um tempo antes que a pessoa tem que sair daquele cargo que ela tem para poder concorrer. E não pode ter anotação de elegibilidade nos seus registros. Para se candidatar, também é preciso seguir algumas normas. Então, nas convenções, o partido, junto com seus filiados, vão deliberar para ver quem serão os candidatos lançados pelo partido na eleição. A pessoa tem que saber, no mínimo, ler e escrever, para poder participar das eleições. Se ela não apresentar uma declaração ou conclusão de curso, ela pode fazer uma declaração de próprio punho. Mas caso haja dúvida, o juiz, de uma maneira reservadamente, vai fazer algum teste com a pessoa para ver se pelo menos ela sabe ler e escrever o mínimo possível. Aí sim ela estará apta a concorrer às eleições. E os partidos também têm que seguir algumas regras. O partido pode sair, para concorrer a uma eleição, ele pode sair isolado ou coligado. Se ele sair isolado, partido saindo sozinho, ele pode apresentar até 150% no número de cadeiras disponíveis na eleição. No caso, o Rolândia tem 10 cadeiras da Câmara Municipal. Então, o partido pode lançar até 15 candidatos. Mas, dentre essas 15 vagas, ele tem que respeitar o percentual de 70% do maior sexo e 30% do menor sexo. No caso de coligado, o partido pode lançar até 200% o número de vagas. Então, o partido coligado, ele tem direito a lançar 20 vagas. Mas também tem que respeitar o percentual de 70% do maior sexo e 30% do menor sexo. Podendo ser masculino ou feminino. Lembrando que, caso o partido não tenha, por exemplo, no caso coligado, 14 vagas para o maior sexo e 6 vagas para o menor sexo. E ele tem que, se ele for lançar todas essas vagas, tem que ter 14 e 6. Se ele lançar, por exemplo, ah, não tem tudo isso, vou lançar 12. Mesmo assim, dentre essas 12 vagas que ele for lançar candidato, tem que respeitar o percentual de 70% do maior sexo e 30% do menor sexo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.